Não Me Esqueceu Sei que encontrou alguém pra superar Mas só bem sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu, só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Eu sei que encontrou alguém pra superar Mas só bem sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu, só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu, é meu, é meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu, só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa dessa solidão Sou eu, sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu Não me esqueceu